O acidente aconteceu na tarde deste domingo na Avenida Baldam, no bairro Olívio Benassi. O caminhão trafegava no sentido Jardim Aeroporto Trolese, quando o desgovernado bateu violentamente contra o carro que estava estacionado. Antes da batida, o caminhão passou muito perto de um grupo de crianças que passeava com um tio na calçada. As imagens de uma câmera de segurança que gravaram a cena são impressionantes. E com relação a esse acidente que aconteceu ontem à tarde aqui em Matão, na Avenida Baldam, nós estamos exatamente onde ele ocorreu e falar com o morador aqui, que é o Felipe Bambosi. Felipe, você é cunhado desse rapaz que aparece nas imagens e também tio das duas meninas e também tem mais as três crianças que são coleguinhas das suas sobrinhas, que por pouco não foram atropeladas por esse caminhão. Pois é, Esteves, foi realmente um momento que a gente não estava esperando. Domingo, estávamos tendo um evento aqui na casa do meu sogro, as crianças brincando. Em dado momento, um dos pais veio buscar uma das amiguinhas, das minhas sobrinhas. Então saíram os pais, meu concunhado, minha cunhada, para acompanhar, para levar essa criança até os pais. Eles pararam um pouco para trás do carro da minha irmã, que já estava estacionado aqui. Bem aqui onde nós estamos, né? Exatamente, bem aqui. Então eles pararam um pouco atrás, porque tem a garagem. E foi coisa de segundos. Foi eles se distanciarem do carro desse amigo para poder voltar para casa. A minha sobrinha ainda veio muito próxima ao meio fio. Foi quando esse caminhão desgovernado entrou e colheu o carro da minha irmã e levou embora. Foi coisa assim de segundos. Não deu para... Assim, nas imagens, vocês podem ver que nenhum deles estava realmente prestando atenção nesse caminhão, porque ele mudou repentinamente de direção e por pouco que não atingiu todos eles aqui na calçada. O carro da sua irmã chegou a rodopiar e avançou até o meio da avenida ali, né? A pancada foi tão forte, Esteves, que a gente escutou lá de dentro, nós estávamos lá dentro. E a gente veio imediatamente correndo para cá, porque a pancada foi muito forte. E do jeito que bateu, nas imagens, vocês conseguem ver que ele arrastou o carro para o meio da avenida, que quase pegou um motociclista que estava passando. Então, quer dizer, a tragédia poderia ser total, né? Não só das crianças que estavam aqui, mas também do motociclista, né? Das pessoas que estavam trafegando aí na avenida. Você está me dizendo, Felipe, que aqui alta velocidade é comum, né? Comum. Não que seja o caso desse, mas aí não sei como é. Sim, claro. Isso é um exemplo, né? Que graças a Deus não aconteceu nada, foi só danos materiais. Mas isso é um exemplo de que as pessoas, elas não estão com consciência da alta velocidade que elas estão nessa avenida e que o mínimo de descuido pode acontecer uma fatalidade. Elas estão saindo da última lombada, que fica um pouco antes da rádio e da TV, e elas têm pista livre para poder acelerar até o final da avenida Baldan, ali na rotatória de frente, ali com a Amarelinha Supermercados. Você chegou a conversar com o motorista do caminhão? No momento, Esteves, a gente correu para ver se todo mundo estava bem. Não houve feridos, né? Não houve feridos. Então, a gente procurou, assim, só saber se estava todo mundo bem, porque a pancada foi muito forte. Eu cheguei até depois, porque primeiro foi o meu cunhado e depois foi o amigo nosso, aí que correu, e eu vim logo atrás. Então, assim, a gente procurou só saber se estava tudo muito bem, se não tinha ninguém ferido. Mas, assim, não sei como que ele estava, porque depois eu me distanciei, a gente estava muito nervoso. Então, me distanciei, aí providenciamos, assim, a polícia militar, o guincho, para poder resolver o quanto antes. E assustados até agora, né? Muito, muito, porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer, assim, numa situação dessa, né? Que você está em cima da calçada, num lugar que deveria ser seguro, acontecer isso, assim, repentinamente, uma besteira, né? Às vezes, de uma falta de atenção, ou mesmo que, às vezes, quebra uma peça de um caminhão, ou um buraco na pista. Tudo pode acontecer quando você está em alta velocidade, e o tempo de resposta do ser humano é muito menor quando você está em alta velocidade. Então, por isso que a gente pede para que, primeiro, né, os motoristas se conscientizem, que venham devagar, porque pode atravessar uma pessoa aqui, que a gente não tem áreas aqui de pedestre, que é outra falha aqui, né? A Avenida Baldam não tem. E, principalmente, para as autoridades, para se tomarem a providência urgente, para salvar vidas futuras. Porque o que vai acontecer aqui, já, já, é uma tragédia. E com relação à segurança e o desrespeito aos limites de velocidade nas avenidas de trânsito intenso, a exemplo do que ocorre aqui na Avenida Baldam, O secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Matão, Ademir de Souza, participou do Jornal das Saudades, dessa segunda-feira, e na entrevista concedida ao jornalista Daércio Neto, ele se comprometeu a tomar providências. Tivemos aqui um acidente nesse fim de semana, e exatamente no meio do percurso, que hoje, entre a nossa emissora e a votatória do Imperador, permite às pessoas que fazem esse trajeto, na pista de cá, pista de lá até na Baixada, lá tem um quebra-molas na FATEC ali, perto da FATEC. A de cá, não. O jeito que passa aqui pelo último quebra-molas, se ele foi irresponsável, apressado demais, inconsequente, o que ele faz? Ele sabe que, a partir daqui, até lá em cima, no Imperador, não tem obstáculo. Ele faz disso aqui, isso é flagrante. Uma pista de corrida. Bem nesse trajeto, houve um acidente, e me oportuniza agora a fazer a você a seguinte pergunta. Se não há como interceder junto ao setor de trânsito, no sentido de criar alguma situação aqui que não permita esse excesso de velocidade, que, antes de mais nada, é o grande problema, e é derivado da inconsequência de quem dirige, antes de mais nada. Mas, alguma coisa pode ser feita, e a gente espera que você conduza também esse assunto lá, junto ao setor de trânsito, que, para nós, da reportagem, sempre foi muito atencioso, por sinal, eu devo dizer. Mas, ia pedir a você lá que também intercedesse nesse sentido, em favor ali de quem mora nesse trecho, e que está convivendo com altas velocidades há muito tempo. O Daércio, não, fique tranquilo, não tenha dúvida que eu vou falar com o Soares, com o Robinho, que é o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, e o Soares, que é o responsável pelo trânsito, e a discussão é pertinente, não há dúvida que é um trecho onde a gente não tem, de fato, nenhum redutor de velocidade, assim como nós não temos radar instalados na cidade, para que esse local seja, aliás, eu posso passar para você já de antemão uma notícia importante, o prefeito Cidio Ferrari assinou, na última quinta-feira, o contrato de sinalização da nossa cidade também. Então, agora, todo o nosso anel viário, as principais vias de nossa cidade, vão começar a acompanhar, nos próximos dias, o início da pintura de faixas. Nós vamos, evidentemente, começar a ir pela Avenida Baldan, que a gente sabe que a Avenida Baldan, ela está hoje já com as faixas que foram pintadas há algum tempo atrás, elas já estão praticamente apagadas, e há necessidade de todo esse trabalho de sinalização que o prefeito Cidio Ferrari já pediu para que a gente fizesse a contratação, nós abrimos um edital de licitação, contratamos, ele assinou o contrato na semana passada, e essa semana o prefeito Cidio Ferrari vai dar autorização para que a gente possa Ludwig X, Baldan Francisco Mastropieta e Trolese já fazer nesse quadrilátero, fazer toda a sinalização de faixas e também as pinturas de par e faixas de pedestres. Depois nós vamos fazer a Padre Nelson, vamos fazer a Rua São Lourenço, vamos fazer Antônio Gorgatti, vamos fazer as principais vias nos bairros. Onde nós estamos fazendo o recapiamento, já está junto com o recapiamento a sinalização, mas nessas vias, onde não houve recapiamento, mas que são vias arteriais da nossa cidade, a gente começa já, provavelmente, dentro de uns 15 ou 20 dias, toda a sinalização, vamos estar dentro de dois meses, no máximo, da Erschel, com toda a cidade totalmente sinalizada com faixas e faixas de pedestres, o que já vai ajudar e é bastante importante. Mas, como eu dizia, é pertinente a colocação que você faz nesse trecho, é importante que a gente dê uma atenção especial para a Avenida Baldam, a gente tem, inclusive, horários de pico, e eu vi o acidente, eu vi as imagens do acidente que ocorreu com o caminhão, e, de fato, graças a Deus, não aconteceu nada de tão grave, mas poderia ter acontecido. Então, se a gente puder evitar esse trecho, de fato, é importante, é preciso que se tome uma medida, e nós vamos levar isso aos responsáveis para que isso seja feito da Erschel.